O que é a bandagem, Steve? Não é a bandagem? Não é o Sampaninho, é? Não é o Sampaninho, é? Não é o Sampaninho? Deixa eu quebrar um gatilho ali Retada Pô, desse jeito não dá nada pra pegar com vocês não O bordão tá soltando todas E aí Tem um cara que tenta entrar na casa do Sampaninho É um conjunto Vai explodir, fica perdendo, hein Vixi Deu ruim aqui, meu Vídeo soltar uma caixa aqui, meu Melhorar meu sangue aqui que eu quase fui junto Vídeo soltar uma caixa aqui Não pode deixar nada, vixi Não pode deixar nada, vixi 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 O senhor! O cara não deixaram munição pra mim, velho? Rapaz, que confusão que foi essa aqui, bicho? Não, tem nada. Eu tô com 30 balas. Tá doido? Próxima ordem aí já era, velho. Abre o arco. A estratégia sua foi esse, velho, velho. É uns DC, uns DC, uns DC, uns DC. É uns co-prezo nesse caso. A rola. A rola. Não, 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 não. Eu peguei a snap aqui nesse trem. Eu peguei essa tronça aqui, velho, porque... Você fala, não, eu acho que o cara vai precisar de uma criadora mesmo. Você vai fazer lá novo. Não tem um energético aí, não? Um mesmo, alguma coisa? Não, eu vou dar nada. Deixaram nada pra mim aqui. Pra mim, você acha que deixaram nada? Se eu achar, eu não vou dar nada. Porra, Deus, pô, não é nada, velho. Tem não, Bruno? Sei não, eu tô sem munição. 7-2. 7-2, você tá do lado da casa. Deixa eu montar pra passeio de 3 aqui. Olha a Brenda aí. Bora achar a tua casa? Bora. Pega o carro aí, bora, John. Deixa eu montar. Energético, comprimido, alguém aí? Liga o microfone aí. Você tá ligado? Não posso deixar ligado só aí. Não posso deixar ligado, não. Liga aí pra falar com o comissão. Quem que tá na direção aí? Bora. Bora, tá lá? Eu tô muito curto aí. Mas quem tá dirigindo? Vai, gente, troca aí de lado com o tour. Bora. Espera, tour. Aqui, ó. Marquinho. Bora. Alguém tem energético sobrando aí? Tem um porco pra assombrar, você quer? A casa aqui, ó. A casa é pequena, eu acho que é um boasão. Quer olhar lá? Não, vê se o Guarcúchio pegar aqui dentro, vai e vaza pra lá. Então, vambora, então, o Inês. Tá com as duas andadas embaixo, ó. Inês, tem opinião própria, não. Tá muito perto da borda, mano. Vambora, então. Vamos lá pra onde eu marquei, então. Tá com as casas ali embaixo ali, Vinícius. O chefe aqui, ó. A gente tá preocupado com o chefe, pô. Tem que acarar a casa, Vinícius. Não é chefe, não. Pega o cara aí, ó. Tá por aqui. É ele ali embaixo, ó. O que eu ia fazer aí, irmão? Bora lá. Nossa, sim. Cara, meu, viu? Cara, não morre não, meu. Tchau, 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 tchau. Vamos embora. Vambora, não sei o que o Vinícius vai caçar aí nele. Bora, Vinícius, quero ser. Bora, Vinícius, quero ser. Vou pegar o chefe ali, gente. Volta aí, ó. Tchau, Vinícius. Tchau, Vinícius. Vamos embora. Não, os caras me reclamam. Percebrando, entra aí. Nossa, ele tá vindo atrás de mim aqui, mano. Pera aí, senhor. Pera aí que eu vou no carro aí que ele tá vindo atrás de mim aqui, mano. Corre não, doido. Os caras aí. Corre não, doido. Tira a gente do carro. Tira a gente do carro. Pera aí, senhor. Calma. Tô chegando aí, mano. Tá andando, não? Tá andando, não? Não sei, vambora. Bora, acelera aí. Bora. Vambora, Vinícius. Vambora. Ah, meu Deus do céu. Eu ia ter que ir até aqui, velho. Sai quebrando, filho. Vou ter que ficar de luxo, essa de gracinha. Miser, que eu tenho lá pra casa, né? Vem cá, Vinícius, bruna. Vem cá, velho. Vem cá, vim. Vem cá, vim. Vem cá, vim. As casas que machucam. Não foi saco, mano. Não foi saco, mano. Eu te cebo nas canelas, mano. Tem nego pra cara aqui atrás da gente, viu? É que teve um burro que quis ir no... Dois minutos correndo. Dois minutos correndo. Matou o chefe, velho. Não deixa Vinícius dirigir, mano. Matou o chefe, velho. O cara foi eliminado lá, ó. A gente deu um tiro no cara. Brotou, gente. Não chegou a dona Alda. As ideias que vocês têm, velho. E eu não, quem tava dirigindo? Mano, tem quatro policiais atrás, né? Quatro? O rodrão até que não tem, não. Onde você tá aí, Bruno? Só corre, Bruno. Qualquer lugar, Vinícius. Vai, Bruno. Segue a gente aqui, Bruno. Não, eu tô lá pra casa, lá. Não, mas tem nego demais atrás da gente aqui, viu, John? Não era pra trás, não, mano. Não para, não. Só vamos correr, velho. Não para, não, pique. Não para, não, que tem nego pra caralho aqui atrás, viu? Eu tô chegando na tonha pra dar, só vem ninguém, né? Tem gente de manhã atrás da gente, né? Eles tá tudo atrás de mim aqui, esses viados deles. Deixa eu carregar minha arma aqui enquanto isso, que minhas armas se perreguem. Eu tô lá para de correr atrás de vocês. Eu tô lá para de correr atrás de vocês. Eu tô aí do meu lado. E eu te paro desse. É bom, hein? Tá tudo atrás de mim aqui, essas porra? Nossa senhora, ainda tem um minuto ainda pra correr desses bichos. Ai. Eles tão me lenhando aqui, ó, John. Ajuda aqui, velho. Volta aí um pouquinho, velho. Tô morrendo aqui, John. Viado, seu sangue tá melhor do que o meu, caralho. Cadê você? Ó, John. Tô voltando. Vai lá, chama a atenção, meu Deus, aí um pouquinho, ó. Vem, vai, tá? Vem, vai, tá? Vem, vai, tá? Vem, vai. Vem, vai, tá? Vem, vai, tá? Vem, vai, tá? Me esperando? Demissão, já era. Vem, vai, tá? Vem, vai. Caralho, velho. Tinha que dar uma turbinada no sangue aqui, velho. Ô, Bruno. Vai pra frente. Vai pra frente. Vem, deixa a gente ficar na contenção. E eu que tô morrendo aqui agora, velho. Pede o Vinícius, velho. Não, mas é, ué. Agora vocês voltam, velho. Agora eu fico aqui atrás, velho. Então me salva aqui, então. Vocês vão lá. Nô, tá vindo a galera atrás de você aí, John. Eu sei. Tô atirando. Tô atirando aqui pra chamar a atenção deles. Dez gente pro meu lado aqui. Eu vou ter que virar aqui e sentar a tiro, velho. E trocar o foda-se. Pera aí que eu vou tentar te ajudar aí, mano. Tem um leak aqui. Tem um leak aqui. Sai. Vocês podiam me dar uma retaguarda aqui, ó. Tá retaguarda. Nossa, tá fraco. Tá fraco. Percente. Tem que recuperar aqui. Tem que recuperar aqui. Porra, mano. Tem que recuperar aqui, viu, Bruno? Tô sem bala agora. Tô sem bala agora. Eu só tô com uma venta direta. Ó o leak aí, ó. Matei. Dá pra lá que eu tô... Ó, meu filho. Puxa. Vem, vamos embora. A gente tá fora do mapa. Tem oito minutos. É oito minutos. É o tapieto. É o tapieto, mas você foi pro chefão, né, Vinícius? A gente foi pro caroceiro, não? Não, não. Deixa eu dar uma melhorada no sangue aqui. Calma aí. Calma, escorpeza. 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 Nós te falamos oito no chão. Dá um oito no chão aí. Meu, pô, o leak tá aqui a beleza. Não, o meu também só tem uma pontinha branca aqui, filho. Já tá todo vermelho também. Vamos pegar o nosso palante. Alguém tem um energético aí? Tá embaixo aí. Tá embaixo, ó. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Tô esperando você aqui. Eu vou subir pra casa aqui, ó. Tô, bicho. Tô fazendo munição, velho. Se tiver a 762 aí, alguém... É. Se tiver essa casa aqui, eu te falo. Eu tô com a ponta, tipo, em meio de um minuto. Eu tô com a arma mais forte do jogo. Tô sem munição. Essa casa aí tem ninguém, não, John? Essa casa aí tem ninguém, não, John? Eu sabia agora, na frente da entrada, eu não achava ninguém. Não, tem ninguém aqui embaixo. Aqui não tem capacidade que eu peguei. Nossa, meu colete tá bem vermelhinho. Essa casa aí é o canal, hein? Não, mas aqui é, Vinicius, pra acabar o jogo. Falta seis minutos de dia. Não, e tá fora do mapa também, velho. Falta cinco caras só. Tá fora do mapa, Bruno. Tira, velho. Sai fora. Matou aí, Vinicius, ó. E só tinha dois, não? Ninguém tinha dois, não. Deixa eu ver se nessa caixa tem. Tem nove. Tem nove, bro. Só tem três balas agora. Peraí, só tomar um energético aqui. Vamos embora, então. Vamos parar do jogo, então? Boa. Vamos bater o cara aqui. Vocês não deixaram nada do cara, hein? Dá um coletinho maiado aqui, hein? Beleza, hein? De fim nesses dois, viu? Vocês não viram o meu. Vocês não viram o meu? Ó, tem a mira três aqui de bobeira. Ó, e o chefe tá lá embaixo. Não. Fala o paixão, cara. Fala o número, John. Tá no cento e setenta. O número aqui, cento e setenta e cinco. Cento e setenta. Mas se alguém dá um tiro nele, em algum lugar, aqui, ó. Fui eu. Ele tá atrás da casinha. Cadê o outro, vó? Vou botar aqui a piriguete. Cadê aonde? Cadê aonde? Aqui, ó. Cento e sessenta. Cadê a madeira? Cadê a madeira? É. Eu toquei uma granada ali, saiu quebrando, velho. Ó, o outro lá. Tem um outro aqui, ó. Tem um outro aqui, ó. Correndo pro lado que você vai atuar agora. É. Sei lá. Ganhamos. Tá atrás da árvore. Ó, já foi. É, moleque. Não, moleque. Receifadores, mano. Para. Ah.